Entendeu? Na cara mesmo, assim, mandar 200 no Pix. Aí é a caneta permanente. Tem que ter uma coisa assim, mais elaborada, entendeu? O que a RPG nos proporcionará? Então, é... A gente tem que fazer a missão, né? Dos apadrinhados, né? Talvez perder. Né? Talvez perder. Talvez eu morra. Porque a Freira disse que a próxima irresponsabilidade do meu chefe ia cair no meu... Então... Opa! Não, ia ser histórico. Imagina só, gente. Eu vou tomar pedreo, puxo uma arma e metralha a cara dela? Gente... Freira, se você estiver vendo minha live, é brincadeira, tá? É só uma resenha. É só uma resenha, tá? É só uma brincadeira. Mas imagina só. Na hora que eu tomar PD, alguém olha pra Feira e fala... Foi PD? Ha! E alguém mata ela. Nossa, ia ser histórico, mano. Ia ser histórico. Eu tenho agonia agora. É só uma brincadeira. Mas imagina só. Na hora que eu tomar PD, alguém olha pra Feira e fala... Foi PD? Ha! E alguém mata ela. Nossa, ia ser histórico, mano. Hum. Ia ser histórico. Eu tenho agonia. Eu gosto de mexer no meu cabelo. Eu tenho agonia. Porque às vezes ele fica do jeito... Pá, eu arrumo ele. Tomou o remédio? Hoje tá mais calma? Nada. Eu sou uma pessoa feliz, né? Eu sou uma pessoa... Porra. Muito... Muito feliz com a vida, sabe? Eu... É... Porra. Eu tenho... Só agradecer, né, mano? Não tem que ficar estressada, não. Uma pessoa estressada é uma pessoa que só se foge. Não sei o quê. Mano, eu sou uma pessoa feliz, mano. Eu amo você, Chachi. Nossa, mano. Vocês entenderam? Nossa, mano. Eu sou...